Ferro! Oi! Quem é aqui? Quem é? Anda! Engere! Engere! Muito bem! Oi, Ferro! Você tá com piolinho? Não, não posso não. Eu tô ocupado. O quê? O que você tá com piolinho? Eu tenho prato pra lavar. Não, eu tô com piolinho. O que você lava? Não, eu vou lavar a roupa ainda. Anda, rapaz! Você tá com piolinho logo, Ferro! Vou passar pano na casa. Não, eu tô com piolinho. Eu tô com piolinho. Sim. Então... Não, não. Fale o carro, não. Pegar o sujeiro aqui. Mas o que você mandou pegar essas piolinho? Anda logo, eu vou catar o piolinho. Depois eu faço essas coisas ali. É, né? Mas aí ela vai, vai, Zé. Não, tá com piolho. Deixa conversa, rapaz. Tá conversando demais. A gente conversa demais, que a bola ia acabar. Bichão aqui, ó. É, né? Eu não sei se não vai mais. O que eu passo antes? Você mandou logo, Ferro desse peito aí. Eu tenho as coisas pra fazer. Você passa o pano na casa? Não, não. Não, não tá de nada passar as pano nisso. Você tá falando. Eu vi logo, rapaz. Você tá passando assim mais baixo do pescoço. É, tem pescoço? Essa pessoa vai pra baixo, deve ter outro. Olha, cara do bichão. E aí? Vai, manda logo. Manda logo. Tu acha que tu acha que tu tá achando salmacho, tem o feno também? Ainda, ainda. É cheio. Tá pegando salmacho, tem o feno também? Olha, vai pro bichão, hein? Tá comendo. Tá comendo. Tô passando o dia cansado aqui, trabalhando. Tá comendo de oi. Rapaz, depois você larga os fracos. Tiago, você não lavou a roupa ontem? Pois é. Passou a pôr na casa já? Muito bem. Tô perguntando, né? Deixa eu ver outra aqui, ó. Que força, cara. Que força. Deixa eu ver. Na croa. Na croa deve ter alguém que tá passando aí na croa. Cheio. Achou? Vamos pro remédio. Pra botar. Não. Só vai tomar que barriga. Anda, anda. Olha que bichão. Mata, mata, mata. Que força. Ih, tu sinto bem. Tchau. Tchau.